Diário possível, mas inventado. Data, ontem e amanhã, mas hoje não. Local, no sofá da sala. Tá dando tudo tão certo, então eu acho que logo vai começar a dar tudo errado. Uma amiga um dia desses me disse. Tá certo que ela não me disse como certeza, não era uma coisa que ela sabia, era uma sensação que ela tinha, que era sempre presente na vida dela. Era uma pira dela, que as coisas não dão certo por muito tempo. Eu ri um pouco, não da minha amiga, mas da frase, da pira. Eu ri por motivos pessimistas e otimistas. E alguns realistas também. Quer dizer, não sei, todo pessimista se acha um realista, né? Então talvez melhor eu não avaliar meu motivo de riso e deixar só aqui registrado pra pensar depois. Primeiro eu ri porque nada está dando certo. Minha sensação sobre o mundo é que os quatro cavaleiros do apocalipse, a peste, a fome, a guerra e a morte, acordaram. Será que eles acordaram com aquele tal gigante que acordou? Será que foram eles que acordaram o gigante? Será que eles são os próprios gigantes? Ou será que o gigante é o megazord dos quatro cavaleiros do apocalipse que acordaram? Mas enfim, deixa o gigante pra lá. Eu ri porque com os quatro cavaleiros do apocalipse rondando, não é possível formular essa frase, tá dando tudo tão certo. Sabe o que eu acho? Que os quatro cavaleiros do apocalipse não acordaram, não. Eles nunca dormiram. Isso é triste, mas não te traz quase um consolo meio mórbido? Pensar que a humanidade jamais passou um dia sem que houvesse fome, guerra, peste e morte. E que hoje a gente só consegue saber disso melhor do que, sei lá, uma pessoa na Idade Média, porque ela não tinha tiktok pra saber o que tava rolando lá no Oriente Médio, nas cruzadas, ou talvez nas guerras de Roma contra Cartago, que encharcavam o chão dos campos de batalha com sangue e tudo devia cheirar carniça depois de uns dias. Eu me consolo. Deve haver algo de errado comigo. Pensar nisso, nessa sensação apocalíptica, em geral me joga numa profunda tristeza. Só que eu sou dessas pessoas que quando fica triste, eu não afasto a tristeza. Eu encaro ela bem nos olhos, até sirvo um café pra ela. Eu chamo a tristeza pra um papo, coloco música brega pra ela, até convido pra dançar caoma ou ouvir um CD de fossa. Da Betânia, claro. Mas já ouvi Fagner com a tristeza também. Teve uma fase até que a tristeza queria ouvir Não aprendi dizer adeus. Mas essa fase foi uma fase difícil. Eu preciso dizer aqui que a tristeza pra mim é igualzinha à fome do pica-pau. Sabe aquele desenho que o pica-pau fala com a senhora fome? A minha tristeza é uma senhora de manto encapuzado branco que não dá pra ver a cara, só seus olhinhos tristes, e não sei porquê ela fuma um charuto. Eu não encaro a tristeza, não. Não desse jeito. Eu não pego pelos chifres de demônio, que pra mim ela é assim, tem essa cara. É um ele, de fato. Eu falo, fica aí deitado no sofá que depois a gente conversa. E daí eu quase nunca converso. Só numas horinhas aí de descuido, diria o Guimarães sobre a felicidade. Eu tenho essa ilusão de que se eu deixar a tristeza, que no meu caso é esse homem barbudo bem feio, deitado lá no sofá, uma hora ele cansa e vai embora, incomodado com o fato de ser solenemente ignorado. Porque eu vou trabalhar, coloco uma música pop insuportável, danço desengonçada, porque eu acho que se eu fingir alegria de fora pra dentro, alguma coisa alegre nasce e eu irrito o homem no sofá. Tem vezes que não dá, né? Porque ignorar o cara ali tem seu preço. Que ele nunca mais sair de lá e ainda comer sua pizza e tomar posse do controle remoto. Daí não vai ter jeito mesmo a não ser ter a conversa que eu devia ter tido assim que ele chegou. Acho que eu preciso baixar umas músicas da Bethânia, talvez, e aprender a olhar no olho. Pelo menos agora, mais velha, eu consigo ver esse homem no sofá. E, intencionalmente, passar por cima dele com uma retroescavadeira. Antes, nem isso. Eu nem tinha olhos pra ver. Eu não tinha repertório. Eu ficava como criança, mais irritada do que triste, de fato. Correndo de um lado pra outro. E, já que o tema é o pica-pau, eu era que nem o urso do pica-pau, sem saber o que tá acontecendo. Enquanto eu tava ali tomando café com a tristeza, eu fiquei pensando mais fundo sobre a frase. E parei no certo e no errado. Eu entendo que a minha amiga não tava falando sobre o mundo. Eu acho que ela tava falando sobre a vida dela mesmo. E por mais que a gente saiba do mundo, que a gente faça parte desse mundo, tem uma parte da gente que é só nossa. Que são os nossos caminhos, escolhas, expectativas sobre a vida. E é nessa parte das expectativas que os conceitos de certo e errado moram. Em geral, quando eu penso que algo tá dando certo, é porque eu tinha a expectativa que as coisas acontecessem de um jeito, e elas aconteceram mais ou menos daquele jeito. Nesse ponto, a tristeza pegou seu charuto, apagou no meu sofá e disse revoltada. Ah não, Ana, você não me chamou aqui pra dizer que expectativa é motor de infelicidade, então é melhor não ter expectativa, esse clichê de autoajuda e coaching, né? Eu fiquei um pouco constrangida, porque era exatamente isso que eu ia dizer. E me deu também um pouco de raiva, porque a autoajuda e o coaching se apropriaram de coisas que fazem sentido. Deixaram tudo brega e proativo e capitalista e superficial. E a gente não pode nem argumentar isso com a própria tristeza, porque já se sente um engodo. Então eu fiquei quieta, e depois eu falei uma coisa que era só pra disfarçar, mas que pensando bem, eu concordo. Não, não era isso não, dona tristeza. Eu ia dizer que, na verdade, todas as expectativas que eu tinha sobre mim aos 20 anos deram errado. Eu não sou nada daquilo que eu sonhava ou planejava ser. E ainda assim, eu não desgosto de quem eu sou. Então eu acho que as coisas, na verdade, talvez tenham dado certo. Só que de um jeito avesso. A tristeza, que obviamente é uma pessimista, mas se acha realista, me disse. O avesso de certo é o errado. Então, as coisas deram errado. Eu fiquei meio irritada com ela, porque ela tava certa. Tudo que aquela menina de 20 anos planejou ser, deu bem errado. Nossa, mas deu errado assim, monstro. Mas eu também não sou aquela menina. E certamente não seria quem eu sou se eu fosse uma pessoa igualzinha às expectativas daquela menina. A minha história com expectativas é meio diferente. Ou nem tanto. Porque eu sempre achei que eu seria bem menos do que eu sou. O meu personal diabo, aquele que todo mundo carrega no ombro direito, é aquele que sempre ficou falando que eu não seria nada e que eu não poderia querer ser nada. E eu nem tinha todos os sonhos do mundo. Só o de ser chacrete e professora. Aí dá pra saber que eu tive 50% de sucesso. O diabinho sempre falou que eu era desajeitada, que não sabia nada. A que tava no mundo pra ser esquisita. Tipo o anjo gauche do Drummond mesmo. E eu ouvi esse rapazinho aí por muito tempo. Até que um dia eu me dei conta que ele só falava bobagem. Que as previsões dele sobre o meu estar no mundo estavam todas tortas. Porque ele era uma parte bem torta da minha cabeça. Daí que essa coisa toda de expectativa se perdeu. Eu não tava mais na esperança de ser. Eu tava sendo. Eu já era. Eu não viria a ser. Porque as coisas simplesmente acontecem. Nunca deixam de acontecer. Porque tudo é móvel e fluido. E a vida corre. Não tem um depois. Tá tudo aí na mesa. Quais são os ingredientes desse almoço? O que que eu faço com o que tá posto na mesa? Não tem saída. Porque a vida é impositiva. E a percepção de que a vida se impõe é uma virada na cabeça. Porque te obriga a inventar o que vai comer. Daí vai do tamanho do seu caderninho de receitas. Que é o repertório que a gente tem. Pra entender o que tá ali. E conseguir se alimentar. Ficar viva. E entender que nada acontece com propósito. É a gente que faz as coisas que acontecem. Terem um sentido. E encaixarem na vida. Como se fossem um nozinho minúsculo. Num tapete persa. Daqueles que formam um desenho. Que você não consegue ver. Até ele tá pronto. Eu gosto de pensar que cada nozinho tá no lugar certo. Eu que não sei o desenho. Fica mais fácil. Eu queria ter essa inteligência toda da Tati. Pra argumentar com a minha tristeza. Mas eu não tenho. Mesmo assim. Eu continuei argumentando com a tristeza. Pra ver se ela ia embora. Porque nessa altura. Além de mandar na playlist da casa. Ela tava pedindo contato de carreto. Pra trazer uns móveis de família que ela tinha. E pra redecorar a minha casa. Aí parou. Não pode. Eu disse pra tristeza. Eu não te chamei pra morar aqui não. Só pra visitar. E ainda assim. Se puder ser só as vezes. Eu agradeço. Porque assim. Tem gente que não percebe. Esse golpe da tristeza vindo. Exatamente porque evita olhar pra ela. E aí não percebe. Quando ela tá com um rolo de tinta gelo. Na mão. Pintando todas as coisas em volta. Olha aí. Eu sou desse tipo. E esse golpe da tristeza. E esse golpe da tristeza. Começa em geral. No momento que você admite. Que as coisas podem dar errado. A tristeza é pessimista. E não deixa nem a gente falar. Que as vezes. Dar errado é dar certo. Que nem existe isso de certo. Nem de errado. Porque tudo apenas em cima de uma expectativa. Que muda. Porque a gente muda. Exatamente porque tem que se ajustar. E lidar com as coisas que dão errado. E portanto. As coisas que parecem que deram errado. Na verdade. Estão dando certo. E se certo e errado. Nem existe. As coisas estão sempre dando certo. É só a gente saber lidar com elas. É um pensamento difícil. E a tristeza é meio burra. Então eu. Com os anos. E com a insistência. E a perenidade da tristeza. E com as coisas dando sempre meio errado. Que na verdade. Eu falei que é meio certo também. Mas dói no ouvido. O barulho seco. Da expectativa frustrada. Eu fui arranjando subterfúgios. Para lidar com isso. Eu percebi. Que mesmo nos momentos tristes. Que a dona tristeza está com joelhos no meu peito. Ou ralando meu coração na brita. Furando com a britadeira meu estômago. Dá para olhar para algum ponto. E enxergar uma pequena felicidade. Porque a gente não é feliz o tempo todo. E na verdade. A gente é feliz apenas em uns momentinhos. E só reconhece. Porque tem a tristeza ali. Para fazer contraponto. Então eu uso isso do contraponto. Contra a própria tristeza. O processo começa clichê e brega. E talvez venha do fato de eu ter assistido muitas vezes no Visa Rebelde na infância. Tem aquela cena que está chovendo. E todos estão com medo. E tem ameaça nazista. Um pai seco. E ela pega e canta. E o pior é que tudo dessa letra é super trava-língua. Pelo menos para os falantes de português. Mas tem uma versão em português. Que é assim. Então a minha tática é essa. Enumerar as coisas que eu amo. Minhas coisas favoritas. E para vocês não acharem as nossas referências muito bobas. Tem também um poema do Brecht. Em que ele faz exatamente isso. Só que ele é um pouquinho só mais elaborado que a Fronlai Maria. O primeiro olhar da janela de manhã. O velho livro perdido e reencontrado. Rostos animados. A neve. A sucessão das estações. Jornais. O cachorro. A dialética. Tomar banho. Nadar um pouco. A música antiga. Sapatos macios. Compreender. A música nova. Escrever. Plantar. Viajar. Cantar. Ser camarada. É isso. Coisas favoritas são um mix de Noviça Rebelde e Bertold Brecht. Eu falei que eu junto coisas aleatórias. Isso faria aquela menina de 20 anos se frustrar muito. Nesse sentido eu dei muito errado. Eu, que era uma jovem promessa, não sou mais jovem, nem cumpri as promessas. Mas de alguma forma isso não é triste. Nem acho que seja errado. É só um avesso do certo. Com o laço de fita. Com a dialética. E junto com os meus camaradas. E quando eu percebo, a tristeza tá dançando tchá-tchá-tchá com o meu cachorro. E rindo das minhas bobagens. E o meu cachorro, que também sempre me deixa feliz, já sabe que nessa hora ele tem que ir dançando pra perto da porta. De modo que eu posso fechar a tristeza pra fora. Vai embora, tristeza! Daqui a pouco você volta, eu sei. Mas daí, eu vou te contar aquela piada do pintinho que nasceu sem cu. Foi peidar! Explodiu! Diário possível, mas inventado. É exatamente o que o nome diz. Um diário que seria possível, mas é inventado. Escrito a quatro mãos, pela Ana Roxo e pela Tati Fadel. Com produção do Mundo Segundo Ana Roxo. Edição e direção geral é da Ana. As artes são da Cláudia Entátilo. O apoio operacional é da Simone Silva. Se você gostou, segue a gente no seu agregador de podcast preferido. Os posts são quase diários, com trocadilhos. Nosso Instagram e nosso Twitter é arroba diário possível. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, pode entrar em catarse.me barra o Mundo Segundo Ana Roxo ou mandar um pix de qualquer valor para anaroxo2x arroba gmail.com Bom dia, tristeza! Entre, mas fique só um pouco. Tchau! 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 Tchau!